Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que por aqui tá tudo ótimo. Então, meninas, no vídeo de hoje vai ser um desafio, um vídeo de desafio, né? Que vai ser o quê? Fazer um almoço com apenas 20 reais, então vai ser almoço completo com 20 reais, suco, sobremesa, vai ser um almocinho bem gostoso, bem caprichado, bem bonito, com mesa elaborada, com tudo bem completinho e com apenas 20 reais. E agora são 10 e pouquinho da manhã, eu já acordei, agora eu vou acordar o Christian, acordar o Jean, pra gente ir no mercado comprar as coisas, pra gente fazer esse almoço, né? Mas antes disso, eu queria falar pra vocês que esse vídeo é em colaboração com a minha amiga, que se chama Carla Cristina, ela tem um canal aqui no YouTube, né? E eu vou estar deixando aqui na descrição, vai ser o segundo link na descrição, vai ser o vídeo do canal dela. E eu vou estar deixando aqui nos comentários também, eu vou fixar o primeiro comentário, vai ser o comentário do vídeo dela, tá bom? Aqui nesse vídeo, pra ver se ela conseguiu cumprir esse desafio, né? De apenas 20 reais, fazer um almoço bem gostoso pra família dela, que ela tem duas filhas, ela tem o marido dela, mais ela, então vamos ver se ela conseguiu aí elaborar um almocinho bem gostoso também, com apenas 20 reais. Eu fiz uma listinha, do que mais ou menos eu vou comprar, assim, fiz... Fiquei elaborando e pensando, assim, no que poderia fazer que fosse gostoso, fosse chique, que ficasse bom e que eu não precisasse gastar muito. Então, assim, sendo que a gente vai ter que comprar tudo, né? Tudo que a gente for usar, a gente vai comprar, desde os temperos, tudo, exatamente tudo, entendeu? Suco, tudo. Então, agora eu vou lá acordar o Jean e o Cristian, pra gente poder ir no mercado, vou terminar de me arrumar também, né? Trocar de roupa. E eu não vou descer, meninas, com o Cristian, só apenas eu vou descer, hoje eu vou ficar com o Cristian no carro, tá bom? Então, não precisem ficar preocupadas, porque só eu vou descer no mercado. Mas, então, é isso. Eu vou tentar gravar um pouquinho lá pra vocês também, mais ou menos, assim, dos valores, as coisas, mas em casa eu mostro tudo certinho pra vocês. E pra quem for não por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Vanessa, eu tenho bebês em chamado Cristian, ele tem lisa e encefalia. Pra quem não conhece, eu vou estar deixando aqui na descrição, vai ser o primeiro link na descrição, vai ser o vídeo do... o link do vídeo que eu explico tudo sobre a doença dele. Então, vale super a pena vocês clicarem, que tá aqui na descrição. Então, lembrando, o segundo vídeo da descrição vai ser o vídeo da Carla, né? Que vai estar aqui na descrição, o vídeo dela. Eu tenho certeza que vai ser bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Mas, então é isso. Bora lá acordar os meninos. E vamos no mercado, né? Pra gente fazer esse almocinho rápido aí pra gente. Então, meninas, aqui eu tava no mercado, eu não gravei falando lá, e eu tirei o som porque tinha música, tá, do mercado. Mas aí eu tava escolhendo, né, o melhor macarrão. Na verdade, o melhor não, né? O mais barato. Então, como vocês podem ver ali, ó, tava bem caro os macarrões. Tinha esse de R$3,00, eu não tinha visto esse de R$3,00. Mas eu acho que eu peguei o mais baratinho. Deixa eu ver ali, ó. Vocês podem ver, né, tem vários ali. Macarrão. Mas eu peguei esse, ó, de R$2,49. Tinha esse ninho. Mas eu queria mesmo o parafuso. Então, eu peguei o de parafuso de R$2,49. Aí, agora eu passei pra escolher os extratos de tomate. Eu ia pegar aquele ali, ó. Também eu peguei esse de R$1,20, né? Eu comprei esse. Porém, vocês vão ver ali que tinha o mais barato. Que era esse aqui, ó, de R$0,99. Mas eu fiquei meio assim de pegar. Porque ele dizia que era com pedaços de tomate. O dia não gosta. Aí, o outro era com... Ah, era bem estranho. Peneirado. Acabei pegando aquele de R$1,20 mesmo, daí. Agora, eu tô mostrando aí pra vocês tudo que eu comprei, né? O macarrão parafuso, salsinha, o suco, tomate, cebola, a gelatina, o leite condensado e o extrato de tomate. E a carne moída. Então, meninas, agora eu já tô aqui no carro. Eu já terminei de comprar as coisinhas, como vocês viram aí, né? Eu não falei no vídeo porque eu vou acabar colocando musiquinha. Porque tinha uma música muito alta lá no mercado que a gente foi, né? Porque eu fui no mercado que eu sabia que era um pouco mais em conta, né? Pra mim conseguir, na verdade, assim, fazer certinho, né? E sobrou até. Deu, acho que, 18 e pouquinho. Quando eu cheguei em casa, eu mostro a notinha pra vocês. Mostro todas as coisinhas que eu comprei. E o que eu vou fazer? Eu pensei em fazer uma macarrão nada de salsicha. Só que a salsicha aqui, onde a gente mora, eles não vendem salsicha separada. Onde a gente morava antes, eles faziam, tipo, assim, Ah, eu quero 300 gramas, quero 200 gramas, quero 5 salsichas, quero 6 salsichas. Eles faziam. Aqui não, aqui tu só compra salsicha naqueles pacotinhos grandes mesmo. E o valor daqueles pacotinhos de salsicha é, tipo assim, varia entre 8 a 10 reais. Então, eu acabei comprando carne moída mesmo. Eu comprei 8 reais de carne moída. Então, eu vou caprichar bem no molho, né? Fazer um molho bem reforçado, assim. Eu ia fazer um molho cremoso, porém, eu tive que tirar o creme de leite, tirar o requeijão, tirar o queijo. Então, assim, comprei tudo o que precisava. E pra fazer uma macarronadinha bem gostosa, agora a gente parou no outro mercado. Porque o Jean não vai aguentar. Então, assim, o Jean, ele é maior que eu, né? Ele trabalhou durante a noite. Então, assim, ele vai comprar agora alguma coisa pra ele tomar café. Pra ele comer antes da gente fazer o almoço, né? Então, quando a gente chegar em casa, eu vou começar a fazer o almoço. E ele não vai estar com aquela fome extremamente até a hora de eu fazer, né? Porque, que nem eu falei pra ele, eu quero fazer tudo certinho, tudo bem elaborado, bem bonito mesmo, assim, prato, bem caprichado, né? E é isso. Então, quando eu chegar em casa, eu mostro as coisas pra vocês, mostro o valor certinho de quanto que deu. E será que a minha amiga conseguiu também? E não esqueçam, né? Vão lá acompanhar o vídeo dela pra ver como é que foi. Eu também vou estar lá pra assistir, né? Tenho certeza que... Eu acho que tenho certeza que ela deve ter conseguido, sim. Porque, assim, não é muito difícil, né? Eu entrevi um outro que eu fiz que era com 10 reais, foi um pouco mais complicado, né? Mas isso aqui vai dar super certo. Então, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. O Crisinho permanece dormindo aqui, né? No carro. Aí, agora o dia desceu, né? Eu desci antes no outro mercado, agora ele desceu e eu fico aqui no carro com o Cris. E é assim que a gente tá se virando nessa quarentena, né? Pra gente não ficar 100% dentro de casa e como eu não sei dirigir. Então, ele tem que vir me trazer, né? E pra mim não tá toda hora sozinha, só eu, em casa. Então, eu saio um pouco, eu vejo gente. E é isso, né? Quando eu chegar em casa, eu vou higienizar tudo certinho. As minhas mãos, tanto as minhas como a do Cristian. E é isso. Quando eu chegar em casa, eu mostro o resto pra vocês. Então, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, né? Vocês viram lá eu pegando, mas eu vou mostrar bem certinho aqui, ó. Então, o que eu comprei? Comprei minha salsinha, né? Pra gente fazer aquele charme, também pra dar um gostinho bem bom na carne moída. Uma cebola. Um tomate. Ó, peguei os bem pequenininhos mesmo. Peguei esse tanto aqui, ó, de carne moída. Então, deu R$7,57 de carne moída. Peguei esse extrato de tomate, que era um pacotinho pequeno. E vou falar pra vocês, tava bem caro os extratos de tomate. Tipo, esse aqui, ó, tava R$1,20. E é do de 190 gramas. Aí peguei este macarrão de parafuso. Era o mais barato que tava. Eu acho, se eu não me engano, tava R$3,49 ou R$2,49, algo assim. E aqui é a nossa sobremesa, que eu já vou gravar rapidinho pra fazer, pra ela dar tempo da gente comer depois, né? Então, vai ser gelatina cremosa, ó, com leite condensado. Gelatina. E aqui o suco. E ainda sobrou R$1,50. R$1,80? Não, R$1,85, né? É a mesma moezinha. Não tô focando. Ai, não tô mostrando. Mas deu R$18,12, ó. Sobrou R$1,88. E me logrou em R$0,02, hein? Bora lá, então, começar. Então, aqui tá a nossa misturinha pra nossa gelatina cremosa, né? Então, é só colocar no liquidificador a gelatina, né? Você prepara a gelatina normal. Eu fiz com 250 ml de água fria e 250 ml de água quente. Misturei a misturinha da gelatina, né? Então, coloquei aqui a gelatina e o leite condensado. Então, agora é só bater que tá pronto e colocar na geladeira pra respirar. Então, tá aqui, ó, meninas. Nossa sobremesa já tá pronta, né? Agora é só colocar na geladeira. Deixa eu pôr aqui pra poder abrir a porta da geladeira, né? Deixa eu abrir aqui. Vai colocar aqui, ó, nessa parte. Então, vamos pegar aqui, ó. Tá bem bonita, ó. Coloquei nessa forma, fica bem bonito mesmo. Então, agora é só esperar mesmo, né? E vamos dar uma bonita de geladeira. A fresinha tá aqui, ó. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Mamãe te assustou com o liquidicador, né? Júte, mãe. Tá mamando, ó. O amazinho dele. E agora eu vou, é... Dar uma organizada aqui nessas coisas. E vou começar a picar aqui os... Cebola, tomate. Enfim, pra fazer a carne. Aqui tá a água do macarrão. Já vou colocar o macarrão lá, porque a água já tá fervendo. Vou colocar o macarrãozinho aqui. E é isso. Daqui a pouco eu já volto com vocês pra mostrar o que eu tô fazendo. Olha meu ajudante aqui, hoje de cozinha. É, você vai ser meu ajudante hoje de cozinha. Tá bom? Então aqui a menina já organizei aqui a pia, né? Lavei as coisinhas que eu sujei ali antes. Já reservei o macarrão aqui, ó. Já tá pronto. Então já reservei. Aí aqui eu já tinha cortado todos os temperinhos. Já coloquei aqui na carne. Coloquei a cebola, o tomate, um pouquinho de pimentão que eu tinha em casa. E alho. Aí a salsinha eu vou deixar pra colocar quando o molho estiver já praticamente pronto. Só pra ela dar aquela refogadinha, né? Agora eu vou fazer a carne. Esperar. Aí eu fiz uma saladinha aqui também, ó. Isso aqui é pra gente colocar depois em cima do macarrão. Mas é que eu fiz uma salada de tomate com cebola. Pra mim, que eu adoro. Vou temperar mais perto da hora mesmo. Vou ter aqui a saladinha. Então é isso que eu fiz agora. Então agora é só aguardar. Já tá quase pronto. E depois eu vou fazer o suco também. Aqui tá o molho de tomate pra gente usar na carne moída. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer o molho bem reforçadão, assim, bem gostoso. Bem temperadinha. Aí eu coloquei um pouquinho de sal também aqui. E quando eu cozinhei o macarrão, eu coloquei sal na água do macarrão também. Então depois a gente se atenta ali a experimentar, ver como é que vai ficar de sal. E o Cristian tá aqui brincando. Se empolgou? Se empolgou, vida! Então, meninas, aqui, ó. Já coloquei agora a salsinha. Já coloquei o extrato de tomate. Já deixei a carne moída dar uma fritadinha, bem fritada ali. Com a cebola, o pimentão, com o alho, com o tomate. Então tá aqui, ó. Agora a gente vai deixar ele dar uma boa refogada. E depois a gente testa o sal, né? Antes de tudo. E já tá praticamente pronto, ó. Só deixar uma refogada. Mas tá bem bonito esse molho. Tá bem grossinho, tá bem gostoso. Então vou colocar a tampa aqui agora. E esperar aqui, deixar ele dar uma refogada. Então, meninas, finalizei, ó. Já coloquei aqui os pratos, né? O meio do Jean. É o nosso macarrãozinho. Minha saladinha. Nosso suco. Eu não tenho jarra, mas... Eu usei a jarra do liquidificador mesmo. Então agora é só lá chamar o Jean pra gente comer. E ele vê se ficou bom, né? Então, meninas, agora eu vou almoçar aqui, né? O Jean vai ficar dormindo. Depois, a hora que ele acordar, eu mostro pra vocês ele almoçando, né? Mas tá aqui as coisinhas. Ali tá as coisinhas porque eu dei o remédio pro Christian agora. Aqui o meu prato. E bora lá comer, né? Aqui tá o suquinho. Então, vamos ver. Eu tenho certeza que deve ter ficado uma delícia, né? Um almocinho rápido. Prático. Com apenas R$20,00, né? Hum! Bem saboroso. Hum! Olá, pessoal. Tudo bom? Venho aqui me manifestar que eu não comi a comida porque eu tive que trabalhar de madrugada. Então, eu dormi até agora. Deixa eu ver. 4 e meia. 4 e 40. Então, tá explicado. Certo, gente? Subbremesa. Agora que a gente vai experimentar. Agora que a gente vai experimentar. O que é isso? Ainda só que ela ficou assim, ó. Era assim mesmo que tinha que ficar? Embaixo, em casa, já tinha a normal. Então, tá gostoso. Então, meninas, eu vim aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso almoço. E deu super certo, como vocês viram, né? Desafio super cumprido. Com apenas R$20,00 e ainda sobrou uns trocadinhos, umas moedinhas pra colocar no cofre, né? Então, lembrando vocês que esse vídeo é em colaboração com o canal da Carla Cristina, né? Que vai estar aqui na descrição, o canal dela. E o primeiro link que vai estar aqui no comentário fixado vai ser o do vídeo dela, tá bom? Então, não esqueça de ir lá, de colocar a hashtag VimPelaFamíliaMorais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.